Olá pessoal, eu sou a Fabiana Landim, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tô aqui com a minha irmã, Poli, e a gente é muito doida, porque mostra o horário que é. 5h50 da manhã. Então eu vou fazer aqui um vídeo, 24 horas, numa fila pro show da Olivia Rodrigo. Porque eu considero 24 horas o dia inteiro. Porque é do amanhecer ao anoitecer, não quer dizer que seja noite pra nós, assim. 24 horas do amanhecer ao anoitecer, porque a gente vai ficar aqui desde agora, que vai demorar duas horas pra amanhecer, até escurecer a gente entrar no show. Isso, então, olha, a gente chegou já faz tipo uns 30, 40 minutos. Então a gente chegou tipo 5h30 da manhã. Não, 5h20 é. E daí, o show começa às 8, mas a Olivia só entra às 10. Então é só daqui 15 horas. Ok. Que a Olivia Rodrigo vai entrar no show. Nossa. Mas vai valer a pena? Não, vai valer cada minuto da vida. Eu tô super animada. E acho que vai ser um momento que a gente nunca vai se esquecer, vai ficar assim pra... Eu nunca fiquei na fila, assim, de show. Eu também, nunca. Ah, não, eu já fiquei, só que eu fiquei muito pouco. Eu fui no show lá no Nova York, de Nova York a fila tava muito maior e eu ainda... Não, eu não tava falando isso, eu tava? Não. Eu acho que não. Ai, a gente tá bêbada. É que a gente tá meio, a gente parou aqui na gravação, que aconteceu uma coisa, mas gente, eu voltei, agora não lembro o que eu tava falando. Mas agora o que eu vou fazer? Eu fechei meu casaco, que tá muito frio, e eu vou colocar um moletom por cima. Aí eu tô com roupa térmica, meu casaco e essa aqui, porque eu tô com muito frio. E cobertura ainda. Gente, tem carros passando e eu acho que a Olivia Rodrigo tá dentro deles. Eu tenho certeza que ela tá ali dentro, gente, não é possível. Ela vai chegar no chão às 5 horas da manhã. Não, pro hotel, né? Ela tava na outra cidade. Oi, Olivia Rodrigo, tudo bem? Ah, isso é pra comer, isso é pra comer. Aham, vai ter barraquinhas. E daqui a pouco vai chegar, sabe o quê? O merch dela. As poses pra comprar, tipo, barraquinhas. Sim. Aham. Vou fazer um tour pela onde a gente tá sentada. A gente tá sentada numa toalha, olha. E daí a gente tá com um cobertor super pequeno. Turma pela nossa casa. Olha, a gente tá aqui com o cobertor de Yoshi. Então, dividindo, ele é muito pequeno. Nossa. Aí a gente tá com 50 moletões cada uma. Olha, eu tô com, ó, porque a minha blusa, com essa blusa, com essa blusa e vou casar, porque assim, não faz nada de diferença. Isso. E aqui tem o chapéu, que esse chapéu, gente, ele é muito especial. Ó, gente, eu não tô colocando o flash na cara da folha, por isso que... Ah. E... Nossas bolsas. Bolsas. Aí pede pra gente assistir filme depois. A gente tá economizando isso. É, porque a gente só tem que ter 55% de bateria. Lencinho. Gente, maçã do amor. E aqui tem chocolate, pipoca. Amoras. Amoras. Hum, amoras. E água. E águas. Gente, tá frio. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou mostrar... Eu vou andar pra me esquentar. E daí eu vou mostrar pra vocês a fila. Eu tô com muito frio. Então, a me esquentar andando. Olha, gente, a fila começa aqui. Tá muito curtinho. Olha. E a gente já tá ali, olha. A polha ali. A gente tá muito perto, velho. A gente vai conseguir ficar na grade. Eu tô sentindo. Meu Deus, gente. Eu não sabia que tava tão grande. A fila, assim. Olha ali. E isso aqui são seis e meia. Imagina quando eu começar da três da tarde. Olha, tá pra lá. Seis e meia da manhã. E eu tô aqui com muito frio. Gente, meu olho tá lá cremejando. Eu tô indo agora pro banheiro. Eu tô com medo. Porque ele tá meio, assim... Meio sozinho. Ninguém tá indo nele. Mas eu acho que é porque ninguém tá com vontade de fazer desistir sempre da manhã, né? Só que eu bebi muita água hoje já. Água. Eu bebi, tipo, 70 ml de manhã que eu tava com muita desistir. Gente, eu abri. Eu fiquei com muito medo. Eu não fiz xixi. Eu tô voltando. Eu não vou conseguir fazer xixi ali, não. Porque eu não tenho ninguém aí em volta. Tá ali. Eu começo ali, olha. Me dá meio medo porque tá escuro ainda. Quando chegar o sol, eu vou. Porque eu não tenho luz, eu acho, né? Acho que é a luz do dia. Gente, eu vi essas meninas e elas tão indo no banheiro. Então eu vou aproveitar pra ir no banheiro. Eu tava com medo porque não tinha ninguém lá em volta, né? Mas eu tô indo agora. Tipo, não deu um minuto. E todo mundo começou a ir no banheiro. Eu já vi uma cinco. Galera, então o que aconteceu foi o seguinte. Eu e a Polly, a gente tava com muito frio. E vai ainda baixar 4 graus até 9 da manhã. E agora são seis. Então como a gente tá com frio, a Polly foi lá no Walmart. Comprar uns cobertores a mais. Porque a gente só trouxe isso, gente. A gente tava com muito frio. Então ela foi lá comprar cobertura a mais pra gente. E a gente foi a amiga das meninas da fila. Então... Será que a gente é legal? Totalmente de dia já. Olha. Agora são seis e cinquenta. E o nosso hotel é tipo ali, olha. Deixa eu mostrar pra vocês. É tipo aqui, ó. Muito perto, sério. E a Polly, a gente vê já. Mas, gente, o meu cobertor, ele virou um travesseiro. Então ele tem essa parte aqui que é tipo uma touca. Mas também ele virou um travesseiro com o outro. Então, eu tô muito preocupada. Porque são sete e dez da manhã. E eu tô com oitenta e oito por cento já. Mas a gente trouxe três carregadores por tarde. Mas mesmo assim. O Polly chegou com tudo isso, gente. Dois travesseiros, cobertas e meias. E três cobertas. Três cobertas, gente. Eu tô aqui tremendo de frio. Meu Deus. É, três cobertas. A gente tava... Se a gente ficasse um pouco mais de sprint, ia ficar doente. A gente ia... E quando você saiu, Polly, ele viu um vento. Mais um vento. Aham. Tá, então a gente vai montar aqui tudo. Daí eu mostro direitinho pra vocês. Tô super feliz. Gente, a cama ficou perfeita. Esse cobertor aqui é muito quentinho. A Polly comprou até meia. Eu tirei meu sapato. E foi feio. A Polly foi lá no lugar de ticket. Tipo, porque deu um probleminha com o meu ticket. Ela vai dar a reserva. E enquanto isso, eu acho que eu vou até dormir, hein. Olha como que tá a carinha. O que ela vai ficar quando eu botar? Só que o meu travesseiro. Que é um travesseiro mesmo. E daí... Mas cadê o travesseiro? Ela tá lenta. Meu Deus, minha mão continuou. Gente, minha mão tá doendo de gravar. Não, eu não quero mais nada, gente. Eu tô muito... Nossa, tá muito perfeito. Olha isso. Olha, gente, cobertinho embaixo, cobertinho em cima, cobertinho embaixo, ó. Ai! Ih, não vai estragar seus cachinhos? Não. Não, ele já tá, tipo, feito, entendeu? Ó, e aí tem uma cobertinho embaixo, duas, que é essa pequenininha e uma grande. E agora a gente vai dormir olhando esse céu. Mostra o céu. Olha esse céu, gente. Gente, tá muito gostoso. Nossa, folha perfeita. Não, olha, a gente dorme um pouco, porque a gente, de dia, a gente perdi, tipo, três horas. E na noite passada, três horas. E eu, na noite retrasada, fui dormir uma da manhã e acordei em sete e fui pra escola, cinco horas. Eu tô sem dormir direito, faz cinco, quatro dias. Então, vou dormir agora. Na noite de verdade, a gente pode chegar e comer café também em algum lugar. É, ou a gente pede, ou se tiver o fio de trato, a gente pede, ou a gente pode dormir. Isso, porque eu tinha aquele caminhão com comida, né, gente? Eu adoro comer. Pausa tudo. A gente nem conseguiu dormir, porque aí a Poli, do nada, sentou e falou, vou comer meu maçã, do amor. Essa, eu amo. Olha isso. Eu amo. E essa com castanha, assim, castanha, eu nunca tinha comido. É, tipo, perfeita. É a melhor maçã que eu já comi na minha vida. Tá muito bom. Não, detalhe, ela tá comendo, né, agora. São oito da manhã. Comendo caramelo. Já faz duas horas, duas horas? Não. Duas horas e meia. Duas horas e meia. Não, já são oito e meia. Faz três horas. Tá passando muito rápido. Meu Deus, gente, é porque, gente, eu tô muito, muito feliz. Eu tô muito ansiosa. É, ela vai contar duas músicas que não é dela, então eu tenho que decorar. Eu vou decorar rápido, porque eu já tinha outra música que eu vou decorar. Eu decorei em um minuto. Agora eu tenho as outras duas, eu vou decorar também. A gente tem nada pra fazer mesmo? Deixa eu comer. Eu não tô com fome. Eu não ia comer. Você não falou, Fábio, vai ser difícil de deixar o mal com um pedaço pra você comer depois. Eu falei, tá, deixa eu dar uma mordida só pra eu experimentar. Falei brincando. Falei, Fábio, tá tão bom. Vai ser difícil eu parar de comer. Aí ela falou, ah, então deixa eu provar. Falei assim, não, deixa, vou deixar a metade pra você. Ah, não, deu vontade agora, vou morder. Na hora que ela mordeu, ela fez igual eu. Eu falei, assim, eu não tinha que tratar dessa mordida. Agora eu quero mais um. Toma. Gente, tá muito boa essa mordida. Pode comer, come. Olha aqui. Você vai quebrar os dentes, tá? Isso, isso, morde. Isso. Não é bom? Me fala, isso não é bom. Gente, vocês tem que provar a maçã do amor da Disney, é igualzinho a essa. Ou do universo. Eu gostei mais dessa do que a da Disney. Essa castanha. Essa é a castanha, gente. Não tem na Disney. A da Disney é de M&M e amendoim. E marshmallow em cima. É. Vou comprar mais um no aeroporto na hora de ir embora. Nossa, mas é claro. E daí a gente vai dividir na metade. Eu não vou comer tudo, porque eu tenho outros doces aqui também. Eu tô comendo amora, essa amora tá muito boa, gente. Ela é daquelas gordinhas. Tipo, cada balinha é gordinha, não é fininha. E ela é... Nossa, tá muito gostosinha. Cheio de suco. Uhum. Eu amo. Duas horas depois de eu comer amora lá, gente, que foi meu pra vocês, veio o sol da nossa casa. Finalmente. Aleluia. Aleluia. A bolha tá... Gente, a nossa cama tá tão grande, que a gente tem uma situação aqui. A gente tá na cama king. Tá muito bom. E a nossa amiga Dani, ela vai vir aqui daqui a pouco dar um oizinho pra gente. E o nosso celular, a gente já tá com tipo 30%. E são 10 da manhã. 10 e meia. Então eu acho que a gente vai ter que... Eu acho que eu vou ir pro hotel, carregar o nosso celular. Quando os dois ficarem com 100%, eu volto. O que você acha dessa ideia, Pony? Acho que eu vou comer, gente. O que você também acha? E a gente pediu comida de café da manhã, a gente pediu quesadilhas. Não, eu pedi quesadilha. Quesadilha. E a Poli pediu... Um sanduíche. Um sanduíche. De queijo. De queijo. A gente tá aqui falando que é de queijo. Então vai chegar meio gelado. Mas tá tudo bem. Gente, é sobre isso, tá tudo bem. E... É sobre isso. Tá tudo bem, gente. Eu não fico falando isso, porque a Poli não gosta do que eu falo. Não, eu acho engraçado você falar. E eu coloquei meu óculos. É porque eu não tenho nada a ver a frase aí do nada. É sobre isso. É só aquelas, né? Nossa, gente, eu tô aqui. Meu Deus, eu tô com muita roupa. Eu tô com quatro roupas. Aí tá me irritando. Que fica subindo. Aí eu digo, nossa. Mas agora chegou a nossa comida. Que a gente pediu. Não é o que eu já falei? A gente pediu de um lugar. Nossa, tá com muito vento, né? A gente pediu de um lugar chamado Tropical Café. Então... Meu Deus, eu tô muito animada pro show, sério. Parece até que é assim. Eu tô mentindo. Eu tô com muito animada. Loucura, loucura. Peguei. Vamos ficar aqui conferindo se veio tudo. Acho que veio. Então... Eu queria... Gente, eu queria muito ver a Olivia Rodrigo. Tipo... E tirar uma foto com ela. Eu queria que ela fizesse encontrinho, mas ela não faz. Olha só, gente. Esse aqui eu e a Poli estamos dividindo. Ó. Muito bom. Nossa, tá maravilhoso. Nossa, tá muito bom. Eu amo muito. É Tropical Smoothies. É muito bom. É frango com queijo de mussarela, pesca e pesca. Gente, olha só. A Dani e a Duda chegaram e elas trouxeram surpresas pra gente. Que é Crumble Cookies. Que eu já fiz um vídeo pra vocês aqui. Provando. É pro waffle. Esse é de waffle. Olha. Esse é de waffle, esse é de cheesecake, esse é de berries and cream, que é blueberry. O tradicional e esse aqui, eu não sei o que que é. Tipo, falam que é açúcar rosa. É o tradicional. Gente, as meninas aqui do lado, nossas vizinhas barra amigas, chamaram a Fábio pra brincar com elas ali de desenhar de giz no chão. Elas têm uma caixa lotada de giz ali, ó. Essa caixa ali, ó. Tem um monte de giz. E a Fábio foi lá, ela tá pintando, ó. Tá fazendo algum desenho bonito, ó. E as meninas tão arrasando a borboleta aqui. Gente, olha só que tudo. Vieram essas seguidoras aqui. Gente, elas são tudo. Olha só, elas são tudo. Cooler, dentro do cooler tem até bolo, gente. Olha só. Elas trouxeram um monte de snacks pra gente. Coberta. E cobertor, gente. Muito obrigada. Elas chegaram aqui com isso aqui, olha. Carregando tudo. Olha, linda, linda, linda. Agora, meio de meio, a gente veio pro hotel. A Poli ficou lá com a seguidora, conversando. Eu aproveitei que ela tava com companhia e a gente veio pro hotel. Então, carregar tudo. Eu trouxe o celular da Poli, o meu, e o iPad, porque são de meio e a gente já tá com 0%. Eu tô com, no caso, 15, a Poli também, e o iPad também. E eu e a Poli, a gente assiste filme, né? Então... Mas agora eu cheguei aqui, na fila de volta. Eu vim de a pé correndo. E agora a gente vai dormir. Eu vou tentar, pelo menos, né? Pra se cobrir inteira. A gente ainda... Que horas? 4 horas e meia. Só? A gente já ficou... Que horas são? 2? 2 e meia. 2 e meia. A gente já ficou 9 horas na fila. Galera, eu tô morta. Meu Deus, eu dormi. Olha isso, eu tô... Eu tô... Eu tô inchada. Eu dormi... Até agora. Agora são... 4 da tarde. São 3 e 57, eu acho. Meu Deus, eu tô com muito sono. 4 horas, então a gente já tá... 11 horas de fila. Nossa, eu dormi. De um jeito tão gostoso. Só que eu acabei acordando. A Pauline tá dormindo. Ela falou pra acordar ela por 5 e meia. Que daí ela vai começar a se arrumar. Eu acordei um pouquinho antes, mas foi muito bom que ela... Dormi um pouquinho. Gente, olha. A Pauline tá dormindo ainda. Vou deixar ela descansar. Pra não saber o que é. E... Nos outros shows, Chegava o carrinho de roupa pra comprar roupa 3 da tarde. Agora são 4 e nada ainda. Tô ficando triste, que eu queria comprar roupa. Não tem nada. Foi comprar as roupas do Morte dela. Nossa, mas a fila tá muito grande. Vou ir lá mostrar pra vocês. Olha, a fila começa ali. A gente tá ali também. Aí, olha como que já tá grande. Vai até lá no fundão, gente. Eu tô indo lá. Porque vai que já tá... O Morte dela. Eu queria que já tivesse. Tá, gente. Andei tudo isso. E agora vou voltar lá pro Poli. Não tão tinham as roupas ainda. Mas eu espero que chegue onde do show, né? Porque a gente não vai parar pra comprar... As camisas, na hora que abrir o portão. Porque senão a gente vai perder muito tempo. E nem vai ter velho da pena. Tá ficando na fila. Gente, olha só o que elas desenharam. Na frente da nossa cabaninha. Olivia Rodrigo. Olha que legal. Gente, voltei aqui. Agora ela tá dormindo aqui, ó. E eu tô assistindo uma série nova aqui. Não sei se dá pra ver na câmera. Por causa do sol. E agora são 4h17. E eu vou esperar pra dar umas 5h30 pra acordar. A polícia não acordar antes. Mas se abrir o caminho, a geladinha eu vou lá. Gente, aconteceu um entrevisto. Imprevisto. Do nada, dos seguranças estavam falando pra todo mundo fazer uma fila. Na frente da sua... Da sua casinha, né? Minicazinha. Que ele vai dar as pulseiras já. Mas a gente não vai entrar. Só que eu tô aqui enquanto a polícia for fazer xixi. Eu tive que acordar ela. Porque a gente tem que pegar as cartas de vacinação. Eles tão passando de barraquinho em barraquinho. Então... Pra não furar fila. Pra não furar fila. Nossa, eu adorei isso. Porque tinha gente já furando fila de trás da gente. Mas agora... A gente vai começar a passar maquiagem. E dobrar as coisas. Que o povo já tá começando a dobrar as coisas. Mas eu acho que não precisa dobrar as coisas ainda. Porque eu acho que eles só vão dar pra... Tipo... Ir ajeitando pra ficar mais rápido na hora que for abrir os posicionamentos. Mas eu vou postar aquele inteiro no meu rosto. Eu tô pensando aonde ainda. Gente, a polícia agora vai dar. Sim. E aí você tem os títulos. Sim. Gente, olha, é uma pulseirinha bem... Eu pensei que ia ser roxa e tudo. Não, explica-te. Agora a gente não... Que abrir o portão é só passar nesse... É só correr. Aham. Que bom que deixa eu ficar travando a passagem do chique. E aí eles fizeram esse esquema pra mim e pra fila. Eles vão nas barraquinhas passando, colocando as pulseiras. Faz uma bagulha. É, porque eles sabem que tem gente que chegou às 5 da manhã e tem gente que tá chegando agora. Então... Pois é. Essa pessoa que vem andando aqui e entrar na fila de uma vez, entendeu? Essa boca dá pra ir nas barraquinhas. Amei, amei. Estamos com as pulseirinhas, mostra aí, Pauli. E agora o que eu vou fazer? Eu vou começar a passar o glitter. Então eu vou tirar todos os meus moletons, porque eu vou ficar com a roupa que eu vou ir mesmo pro show agora. Eu tava com 4 roupas a mais. Eu tô muito animada, olha. Eu já coloquei minha roupinha do show oficial e tirei todas as roupas que eu tava usando. Ficou... Nossa, mas eu pensei que ia ficar com frio, né? Fiquei com frio. Ai, que bom. Eu também tinha que se aplicar, que bom. É. Agora é só eu passar o glitter. Porque eu tirei pra colocar, né? E daí eu vou colocar um cobertor por cima de mim até da hora. Tô aqui sentada. A Pauli foi no banheiro. Eu tô com o meu cobertor. Mais luz de frio. Eu tô esperando aqui a Pauli. E eu tô sentada aqui na nossa barraquinha. A gente já dobrou tudo. Porque vai abrir... Falou que vai abrir às 7, mas a gente tá achando que vai abrir um pouquinho antes. Então a gente já preparou tudo aqui, né? Que daí se abri... Eu tô com glitter na rosa. Eu esqueci. E agora são 5 e meia. E faz 12 horas de fila. Agora a gente tá guardando as últimas coisas. E eu nem contei pra vocês o nosso plano do chapéu nesse vídeo. A gente... Nesse vídeo não ainda. A gente comprou esse chapéu aqui super lindo. Colocou meu nome. Olha só. Eu vou falar bem perto. A câmera é por causa do vento, ó. Colocou meu nome. Daí eu vou ir usando ele. Vou ficar tipo metade do show com ele. E daí eu vou jogar no palco pra Oliver Rodrigo usar o chapéu. Então eu vou gravar isso no meu próximo vídeo. Que vai ser o vlog do show. Eu tô muito ansiosa. A gente tá numa fila agora. Gente, é muito frio. Eu tô precisando de um balde. A gente tá aqui numa fila. Já faz uma hora. Tá muito frio. Meu nariz tá super vermelho. Mas só tá 8 minutos. 8 minutos e a gente vai entrar. Nossa, meu coração até dói. Assim, quando você falar isso que eu fico feliz. Sem mais. A gente tá gritando aqui pra não deixarem a gente entrar porque deu o horário. Somos 7. É hora, galera. Eles estão tarde. Olha, olha isso. É, vamos lá. 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 É, skippers. Oh, é, skippers. Oh, gente, tem muita gente furando a fila. Então a gente tá aqui gritando seus furões. A gente tem que ir dentro. Mas tem só umas 10 pessoas na nossa frente. É, mas a gente pode, tipo, tá prejudicada um pouco por causa disso, mas... E daí? Pô, ali eu tô pensando mal, Pô, ali. Calma, vai abrir. Meu coração, meu coração, meu coração. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, a Poli desapareceu. A Poli sumiu, gente. Ela correu muito mais rápido que eu. E aí, muita gente furando a fila aqui, né? Of course. Of course. E aí, meu coração, meu coração, meu coração, meu coração. Can I hold you in your body so I don't get lost? Oh, my gosh. Gente, a Poli sumiu. Eu acho que ela já tá entrando. Eu tô muito apertada. Tem muita gente aqui. Gente, falaram pra andar. Eu tô andando bem rápido. Pelo amor de Deus. A Poli tá ali. Tem, pode vir. Meu Deus, gente. Tem, pode vir. Gente, a gente tá muito feliz. Gente, eu vou chorar. Eu tô um dia emocionada. Eu vou chorar. A gente tá na grade. Gente, eu tô chorando. A gente tá muito feliz. Tá muito apertado. Porque a gente tá feliz de inspirar. Mostra as pessoas atrás de mim. Não, aqui atrás, do meu lado. Tá muito aconete. Gente, eu tô fazendo mal. Oi, gente. Eu tô chorando de felicidade. Por que eu não assisti? Eu não, eu não. A gente tá vindo no meio. A gente tá vindo no meio. Eu ia mais pra ela. Eu fico com medo de perder esse lugar. Ah, não precisa. Tá ótimo aqui. Só que aqui, eu acho que ela não vai sentar. Ela vai sentar tipo aquecida. Vai sentar, é. A gente tá na grade. Como eu já rolei. Eu já chorei de emoção. Gente, eu tô muito feliz. Calma, seu chapéu. Vou colocar meu chapéuzinho aqui. E daqui a pouco, eu teria chegado mais rápido se a bolsa não tivesse tido que abrir minha bolsa. É, mas tudo bem. Pelo menos você tem carregador portátil. A gente vai fazer filmar muito de dinheiro, de documento e crédito. De ficação de crédito. Olha, a gente tá muito... Falou a fenda. Gente, a folha é a melhor manutenção. Gente, eu corri tanto. Eu corri. Eu não corri ninguém. Você não filmou? Eu não, eu achei que eu tava filmando, mas eu passei a segurança. Ela tinha que parar e aí eu não conseguia. Eu tava concentrada. Eu filmei, mas o meu vídeo ficou parado, porque tinha uma menina de uma frente. Mas tudo bem. Tô aqui na frente. Rock, paper, scissors. Oh, yeah. Rock, paper, scissors. Oh, yeah. Go. Go. You're scared, right? Ready? Gente, as seguradas da Olivia são os melhores. É. Ela sabia que era o nome dele. Gente, pra finalizar o vídeo, eu tenho dinheiro doutorais aqui nessa música. Então, muito obrigada. Deixa o like, se inscreve no canal. Eu vou filmar muito. Provo com o que vai ser épico. Épico. Beijo e até o próximo. Tchau. Vai. Gente, pelo amor de Deus, o chapéu tá ali. Pelo amor de Deus. Ela pediu. Ela pediu. Ela pediu. Oh, my God. Oh, my God. I made a hand for you. I made the hand for you. Música